Puta merda, 17 kills, mano. Cara, eu vou descer aqui com você. Ó, 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 opa, opa, Skyrim! Ah, não, ah, não. Tô de boa, vou ficar aqui atrás de você. Já matou um. Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Subiu aí na casinha, aí, ó. Ô, mas... Mano, você já tirou uma Skyrim roxa, velho. Puta merda. Eita, porra, tem mesmo que eu já ouvi. Vou pegar essas duas armas porque você já tem uma arma que vale por 10. Aqui, aqui, aqui. Tá aí, tá aí. Tá aí. Oi, é outro Sky? Caralho, me dá essa porra aí, velho. Ou você fica com munição pras duas? Não, beleza, beleza. Pode ser, eu vou ficar com a Skyrim mesmo. Parece que não tem mais ninguém nessa cidade. Eita porra! Eita porra! Ó, filha da puta aqui! Filho da puta, eu tenho um escaragal, seu filha da puta! Caralho, fiquei com um de vida, mano. Não tenho vida. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar esse coletinho aqui, tem não, tem não. Eu vou pegar essa bagaça aí, velho, minigun. Mandei, mandei, mandei! Que isso, cara? Trim... Bagulho empolgado da porra. Ou! Aqui, a gente tinha que ir, né? Ou não? Aí, acho que essa é a última. Eita, eita, eita. Dá onde, dá onde, dá onde? Ah, eu já vi, já vi. Já vi, deixei ele, deixei ele, deixei. Tá... Tá aí, tá aí no chão. Peraí, deixa eu usar aqui um. Como é que eu dropo essa porra? Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Né ele não, né ele não. Deitei, deitei, deitei. Vou finalizar. Não deu. Tem. Ai, 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 tô tomando bala, tô tomando bala pra caralho. Puta que pariu, bala pra caralho, bala pra caralho. Olha lá aí. Boa, 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 boa. Caralho, é nóis, viado. Deixa eu tomar mais um suquinho aqui. Eita, 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 eu tô fudido. Nossa, eu tô fudido. Corre negada. Ah, mas é o primeiro, né? Ele só tira um de vida. Eita, que porra foi essa? Que porra é essa? Caralho. Aonde você arrumou isso? Olha as ideias, mano. Olha o cara ali, olha o cara ali. Porra, eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Ele tá aí na parte de baixo aí, ó, nas minas. Nossa, você é rápido, hein? Tá, porra. Tinha coisa boa aí? Deixa quieto, né? Ah, vou trocar essa minigunha, que a minha não é de ouro. Tá suavão. Ô, essas granadinhas são pica. Nossa, tem muito mais coisa, velho, de quando eu jogava. Tem coisa infinita agora. Opa, olha os caras construindo uma ponte zona lá. Você viu? Lá na frente, lá, ó. Lá no NO, entre o NO e o O. Não, é NO, na verdade. Quer dar balinha neles? Vazaram já. Eles entraram lá. Eu tô com uma arma com scope aqui. Parece que deu um pouquinho de dano. Só que os caras fecharam lá, né? Será que a minigun vai lá? Ó, quebrei a portinha lá. Vou matar, vou matar, vou matar. Hein? Faleceu um. O cara não sabe o que ele tá fazendo, velho. Coitado. Matei, matei, matei. Ô, tem cara lá em cima, ó, velho. Lá em cima na casinha, lá, ó. Não, aqui tá de boa. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Sniper? Vou pegar, velho. Tomei bala. Bala da onde? Lá de cima? Ô, esse lugarzinho aqui é vacilão, hein? Cagado esse lugar. Ó, dei dano no carinha. Ô, tá rolando de nós sair daqui, hein, velho. Ó, os caras aqui, ó, os caras aqui. Lá embaixo, lá embaixo. No ônibus ali, ó. Ó, lá, lá, no ônibus, no ônibus. No ônibus, no busão, no busão, no busão. No busão tem. Tem em outro lugar, tem em outro lugar. É lá em cima da colina, lá, ó. Caralho, eu tô morrendo, velho. Porra, que moleque desgraçado. Foda que eu não tenho bandagem, nem porra nenhuma. Tô de sniper aqui, mas... Uma balinha eu danço. Calma aí, eu vou pegar a sniper e vou tentar acertar ele, velho. Cadê ele? Tá aqui perto? Ó. Não tem um cara lá no busão? Tá lá, né? Atrás da árvore. Ah lá, 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 lá em cima, lá em cima. Matei, matei, matei. Não, tá atordoado. Ou morreu. Não, morreu mesmo. Tem cara atrás de nós. E tem cara na frente também, hein. Caralho, fodeu muito, hein. Aí fodeu o Bahia. Ele tá lá em cima, esse cagado. Eu vou quebrar esse negócio dele. Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Ai, ai, é o C, é o C, caralho. Acho que eu te matei. Ô, eu tive a impressão de que eu tomei bala atrás, velho. Corre pro safe, corre pro safe, caralho. Corre, negada. Não pega nada, não. Ó os caras lá, os caras lá na montanha. Na esquerda? Olha lá. Escaragar na veia, fio. Dançou. Matei, só que aí os trem dele caiu tudo. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos descer, vamos descer. Ó, tô aqui. O que que é essas porra aí? O que que é esse negócio aí? Mano, tô com 525 balas de escaragar, velho. 490... Puta merda, mano. Tem cara lá em cima, né? Você viu? Dá uma bazucada aí, explode a porra toda, velho. Eu tô vindo aqui pro safe. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pega essa porra aí, vê se saem uns bagulho em massa. Lá em cima, lá em cima. Caralho, que sniperzinha bosta, velho. Ah, ele tem uma sniper boa, exclusão. Então bora. É eu, mano, é eu. Uai, o cara subiu lá pro topo da montanha e aconteceu o que com ele? Só tem 4, fi. É nós e mais 2. Aquele cara tinha subido lá em cima e o outro tava embaixo por aí, ó. Opa! Tá dando tiro em mim. Não sei da onde. Aí, tá aí mesmo, tá aí mesmo. Olha lá. Boa, 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 boa. E o outro? Só tem mais um. Mano, ele vai ter que sair, velho, se ele tiver ali. Eu vou correr pra trás da árvore aqui, ó. E essa, pô, dessa granada louquíssima? Olha lá. Construindo lá, ó. Construindo lá na casa, você viu? Que burro, mano. O que ele vai fazer agora? Meu Deus. Tá com a bazucona lá e... Aê, viado! Porra! É nóis, Jão. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Vai no canal do João. E é nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Obrigado.